Preste bem atenção na mensagem que você vai assistir agora. Prepare-se. A UVB, União Brasileira de Vídeo e seus associados, irão revelar a sua mais nova arma contra a pirataria. Chegou a nova fita padrão UVB. Nova fita na cor azul. Desenvolvida com ultra pigmentação de alta resolução. Flat Preto. Logomarca da distribuidora. Título do filme. Nome da distribuidora e CNPJ. Marca de segurança UVB, recobrindo o título. Tudo isso foi criado para segurar ainda mais a qualidade dos produtos distribuídos pelas empresas associadas à UVB. Fita legal. Certifique-se destes princípios. Verifique estes padrões. Quem leva para casa esta garantia é você. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente, ou tiver qualquer dúvida quanto as associadas à UVB, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado. ou 3"? ou 4% de TV? wird estar sendo danificado. Esquerro pode estar sendo asco. e se você estiver assistindo este filme? ou 7% de TV? ou 5% de TV? ou 3% de TV? ou 6% de TV? ou 3% de TV? ou 1% de TV? ou 4% de TV? ou 21% de TV? ou 3% de TV? Tchau!